Música Muito boa noite, está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais. O de ser informado com absoluta correção, com transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder. Que tenho o prazer de receber hoje o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes. Boa noite, presidente. Boa noite, Ricardo. Para participar da entrevista eu convidei também o jornalista Sérgio Pugliese. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Presidente, no governo do presidente Lula nós assistimos a um embate frequente entre o presidente e os tribunais. Os órgãos de controle, o presidente Lula dizia o seguinte, que os órgãos de controle, de certa maneira, e aí incluídos tribunais, Ministério Público e outros órgãos ambientais, se constituíram em trave ao desenvolvimento do país. Porque, volta e meia, obras eram embargadas, interditadas e tal. Como é que o senhor analisa essa questão em tese? Quer dizer, os órgãos de controle são realmente um óbvio seu crescimento ou não? Não, eu acho que os órgãos de controle, com todo o respeito que merece o ex-presidente Lula, são absolutamente necessários à democracia. E, ao contrário de parecer que seja um órgão que vem travar o desenvolvimento, ele existe exatamente para que este desenvolvimento ocorra sem qualquer desvio de recurso público, no caso dos tribunais de contas. Há como, quer dizer, a ação desses órgãos de controle não se constituir em um estorvo, quer dizer, a conclusão de obras, enfim, ao desenvolvimento de projetos importantes para a sociedade? Há como se compatibilizar isso sem prejuízo, digamos, dessas obras? Não tenho a menor dúvida. Vai muito do gestor. O Tribunal de Contas do Estado do Rio, por exemplo, ele quando recebe um edital para ser analisado, ele tem absolutamente prioridade, é um processo prioritário na análise do tribunal. E quando esse edital está defeituoso, o gestor é instado a responder ao tribunal aqueles questionamentos. Se ele demora, se ele responde mal, se ele não responde, a culpa sempre fica sendo do Tribunal de Contas. Mas o gestor, muitas das vezes, contribui para essa demora. Às vezes, como a fé, para provocar uma dispensa de citação, uma emergência, sob a alegação de que o Tribunal de Contas está demorando a analisar o edital. É, mas eu acho que também, eu não sei se eu estou certo na minha observação, mas eu vejo também o tribunal, não sei se ele também pode atuar assim mais de forma educativa, eu acho que assim, até, por exemplo, no caso das enchentes, aquele dinheiro que deveria ser usado lá para reconstrução das cidades... Na Serrana, né? É, por exemplo, na Serrana, eu acho que aí o tribunal, ele pode passar uma imagem diferente nesse sentido, que aí ele está falando, olha, vocês estão recebendo dinheiro e não estão usando, não sei se é o caso também. Não, com certeza. O Tribunal de Contas do Estado tem uma escola de contas que nós instituímos um projeto chamado Escola de Contas Intenerante, então ela percorre todo o Estado, dando cursos para os gestores municipais e aqui na capital para os gestores estaduais. Então, no caso específico da região Serrana, por exemplo, numa atitude inédita, nós comparecemos aos sete municípios atingidos pelas cheias e ensinando aos gestores o que eles podiam, o que eles deviam e o que eles não podiam fazer frente a um decreto de calamidade pública. Em resumo, na região Serrana, quem errou sabendo que estava errando. E há quantas anos da auditoria que vocês estão fazendo lá nas contas daquelas prefeituras que deram um problema, inclusive a de Friburgo teve um prefeito caçado, quer dizer, como é que está a apuração disso e a evolução desse acompanhamento feito pelo Tribunal? Está sendo acompanhado, para e passo, a aplicação dos recursos estaduais. Os recursos federais são estabilizados pelo Tribunal de Contas da União. Vários gestores já foram punidos. É uma sequência, a fiscalização, ela percorre um caminho e devo dizer que ela ainda continua. Ela não está encerrada. Jonas, presidente, como é que se enfrenta uma questão que eu acho que é muito usual no serviço público, o senhor falou sobre ela ainda há pouco, em relação a tal emergência? Quer dizer, na realidade, o ordenador de despesas às vezes provoca, entre aspas, forja uma emergência para a contratação. Não estou dizendo que isso ocorra, obviamente, em todos os casos. Há casos de emergência que são reais, que são incontestáveis, mas há situações em que há um certo desinteresse em tomar providências, quer dizer, cautelares, preliminares, para se chegar a uma emergência, então se contratar sem uma licitação pública. Como é que o Tribunal enfrenta isso e que tipo de mecanismo o Tribunal tem para impedir que isso volte a acontecer? O Tribunal tem um setor específico para acompanhar os contratos. E em inspeções feitas, as inspeções ordinárias, hoje chamadas auditorias, as auditorias ordinárias vão aos locais e verificam os processos. Há casos em que já são notórios, há gestores que são notórios. Então, o Tribunal tem um banco de dados, devo dizer até que a imprensa auxilia muito. Denúncias que aparecem na imprensa também formam o nosso banco de dados. Então, nossas equipes vão a esses locais para verificar. E é um fato curioso que você tocou, Ricardo, que é essa questão da emergência. Isso, graças a Deus, não ocorre com frequência. Mas é muito comum que o gestor seja desidioso e não tome as providências. Por exemplo... Principalmente na área, por exemplo, de compra de remédio. Você não compra o remédio com antecedência, não faz uma programação. Exatamente. Acaba, não tem o remédio. E aí se fala o seguinte, olha, a população está morrendo. Exatamente. Algumas pessoas vão morrer e se faz uma emergência. Exatamente. Então, esse é o exemplo que em tese já aconteceu em várias prefeituras. Brasil afora. É uma coisa que é geral, não se trata nada específico. É clássico e o tribunal está atento a isso. Eu não sei, olhando de fora assim, eu fiquei muitos anos em redação e a gente sempre tem a impressão e que eu acho que isso pode mudar agora, não sei, como é a filosofia do senhor para esse tipo de... O tribunal antes era visto como uma caixa preta, assim, aquela história que ninguém sabia o que estava acontecendo ali dentro e ninguém sabe exatamente quais são as atribuições, as suas atribuições. O que o senhor trabalha para mudar essa imagem e que as pessoas vejam o tribunal de outra forma? É, o tribunal realmente era visto de uma forma equivocada. Não há caixa preta, nós somos abertos, com a nossa administração, a partir de janeiro de 2011, a imprensa tem livre acesso ao tribunal, a sociedade tem livre acesso ao tribunal, nós estamos fazendo uma modificação substancial no nosso portal para que não só os nossos juridicionais, como a sociedade ou como qualquer pessoa possa acessar os processos que tramitam no tribunal, saber o andamento deles, saber o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Uma coisa muito importante, e essa é uma oportunidade para que o público seja esclarecido, é que as pessoas dizem assim, mas o tribunal de contas não faz nada. Ocorre que nós, tribunais de contas, não executamos nossas próprias decisões. A gente, quando constata alguma ilegalidade ou alguma irregularidade, a gente remete ao Ministério Público do Estado, que é o titular da ação penal, para verificar se há crime ou se não há crime. A gente, quando imputa débito a algum gestor, quando aplica a multa, não somos nós que cobramos a procuradoria do município ou do Estado, dependendo do caso. Então, parece que nós, tribunal, não fazemos nada. Mas, de fato, essa é uma barreira que a gente tem. É constitucional, mas é uma barreira. Nós não executamos nossas próprias decisões. Perfeito. Eu vou fazer um rápido intervalo e em um minuto a gente volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes. Obrigado. 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 Obrigado.